Prentinho Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Tu paga as mina, Kika Vai começar a rochadeira Quando solta na batida Ela abre, ela fecha, ela trava e ela estica Abre, ela fecha, ela trava e ela estica Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Tu paga as mina, Kika Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Tu paga as mina, Kika Prentinho, tu paga as mina, Kika Prentinho, tu paga as mina Kika, 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 vai Menina rochadeira Vai começar a rochadeira Quando solta na batida Ela abre, ela fecha, ela trava e ela estica Abre, fecha, trava e estica Abre, fecha, trava e ela estica Abre, fecha, trava e estica Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu paga as mina, Kika Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu tem o tom que ninguém duvida Prentinho, tu paga as mina, Kika Menina rochadeira É o melhor que tá tendo